E esse caso que nós vamos relatar para vocês hoje aconteceu na Bahia, mas a madrasta e o pai da menina, de 10 anos, moram em Morangaba. Está aí a foto da menina com a madrasta. A menina foi abusada durante anos pelo padrasto, esposo da mãe dela na Bahia. E a madrasta com o pai foram até a delegacia de Morangaba para registrar um boletim de ocorrência a respeito desse estupro de vulnerável, suposto estupro de vulnerável. E nós temos aqui a foto da madrasta com o pai na delegacia, dizendo, a madrasta diz que a delegacia diz que não pode investigar o caso, porque o caso não aconteceu em Morangaba. Aconteceu em outro estado, em outra cidade. E eles estão muito indignados com tudo isso. A madrasta, principalmente, ela chora, a Luana, essa que você está vendo de máscara vermelha, ela chora e pede justiça pela menina que veio ficar com eles lá da Bahia e que foi abusada pelo padrasto. Nós temos aqui também a foto do pai. O pai está muito magoado, muito sentindo, dizendo que, infelizmente, pelas palavras dele, ele vai fazer justiça, talvez de uma outra forma, porque ele disse, a justiça não está sendo feita, nós precisamos ver o que nós podemos fazer em relação a ele, ao homem que estuprou a filha dele. Nós temos aqui também a madrasta, de novo, a Luana, indignada, está vivendo a base de recalmante pelo que ela ouviu da filha do marido, a menina de 10 anos de idade. Nós temos aqui uma foto do acusado, ele chama Leandro, ele está foragido, mas não tem mandado de prisão. Ele está foragido, temos mais uma foto dele aqui, do Leandro, o abusador, o suspeito do abuso. Mais uma foto dele aqui. E a mãe da menina é essa moça, ela chama Cássia. Ela diz que nunca percebeu nada, que nunca viu nada e a madrasta fica horrorizada com as palavras da mãe, porque você vê na calcinha da menina os vestígios de uma calcinha de uma mulher adulta. E ela conversou com a mãe, a repórter conversou com a mãe, como que eles não perceberam nada. Eles disseram que não perceberam. A mãe disse que não percebeu nada. E aí nós temos finalmente a prova de que houve conjunção carnal ou prática de lato libidinoso com o resultado positivo. Então hoje nós chegamos aqui para vocês, parecida com a matéria de ontem, perguntando para você o seguinte, como que você pode não observar essas coisas numa casa em que você toma conta, vive com outro homem e você tem uma filha praticamente indo para a adolescência. E você não percebe nada do comportamento da menina, nas calcinhas que você lava, no seu companheiro, olha, eu digo sempre para vocês, nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós colocamos dentro da nossa casa. Ou você mora sozinha, ou você mora com uma filha, ou mora com um filho, você nunca sabe o que está atrás das segundas intenções de uma pessoa que você coloca dentro da sua casa. E as segundas intenções são as verdadeiras. As segundas intenções é que falam mais alto da personalidade de uma pessoa. Deixe seus comentários, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva e meu muito obrigada. Tchau. 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 Obrigado.